Nossa equipe conseguiu localizar na cidade de Trindade o local onde funciona a fábrica de temperos. Segundo a polícia, o lugar foi escolhido para torturar e executar a vítima. O portão estava fechado. Vizinhos contaram que ninguém apareceu após o assassinato de Marcelo Vieira, de 43 anos. O crime aconteceu na semana passada, depois que o dono da fábrica descobriu por acaso que Marcelo tinha furtado alguns produtos. Depois de receber uma ligação de comerciante local, ele viu que esse comerciante não era atendido por ele e esse comerciante estava em posse de oito unidades de condimentos. Nisso ele iniciou por conta própria uma investigação, foi até o local, pegou as características dessa pessoa que estava vendendo o produto em seu nome, foi atrás de câmaras de vigilância existentes no local e acabou chegando na identificação da vítima. Em vez de procurar a polícia, as autoridades, ele resolveu fazer justiça pelas próprias mãos. Marcelo se envolveu no mundo das drogas ainda bem cedo, aos 15 anos. Segundo a família, ele cometia pequenos furtos para sustentar o vício. Chegou a ser preso por quatro vezes. Um dia antes de ser assassinado, ele chegou em casa com 50 embalagens de temperos, no valor de R$ 75,00. Disse para a mãe que ganharia uma comissão pela venda, mas no dia seguinte, a mentira foi descoberta. As investigações apontaram que tomado pelo ódio, o dono da fábrica, Jean Cássio da Silva Alves, encabeçou uma vingança contra Marcelo. Ele e mais cinco funcionários foram até a casa da vítima, como mostram essas imagens. O grupo pega o pintor à força, carrega ele pela rua, coloca nessa caminhonete preta e desaparece. Essa foi a última vez que Marcelo foi visto com vida. Eu já tinha fechado a casa e ele estava tirando a moto para sair também, né? Aí quando eles chegaram, já chegaram com ignorância e já foi no rumo dele e já pegou ele e já foi carregando. Dona Romilda ainda não entende por que tanta violência. Não se conforma que o pintor foi morto por um valor tão insignificante, 75 reais. Uma semana depois do crime, a aposentada ainda não conseguiu enterrar o filho. O corpo de Marcelo foi encontrado em decomposição numa mata fechada, na zona rural da cidade. Continua no IML, aguardando o resultado de exames para ser liberado. Eu tive que ir, eu e uma filha e um filho fazer o DNA, porque eles que não reconhecem o corpo dele. Aí estava em estado de decomposição. E ficou quatro dias no mato. Dois dos seis envolvidos no assassinato estão presos e confessaram o crime. Disseram que espancaram a vítima antes de executá-la. Os outros suspeitos já foram identificados. Segundo o delegado do caso, além das imagens do sistema de segurança, a perfeição do retrato falado de Jean ajudou nas investigações. Nós submetemos a uma das testemunhas, que seria a mãe do Marcelo, a retrato falado. O pessoal do Instituto de Identificação fez um excelente trabalho e nos voltou com uma fotografia muito próxima daquela do Jean. Todos, em princípio, trabalhavam de forma honesta, ninguém com passagem pela polícia, com exceção do dono da empresa, e acabaram com a vida. Agora respondem pelo crime de tortura, qualificada e ainda pelo crime de homicídio qualificado. Você vê uma pessoa que você não conhece, né? Veio aqui um dia antes, procurando por ele. E depois você vê aquele tanto de gente entrando e pegando teu filho desse jeito, não tem essa pessoa que não assusta, não tem medo, né?